Muito boa noite meus amigos ou internautas! A Rádio Evolução é bebê e a Rádio Quebrou pra Você continua firme e forte na perfeitura do Serviço Carnavalesco. Hoje estamos aqui direto da quadra da Audida, que nos acompanhamos a escolha de samba do enredo da sua irmã Coelho de Juga para o Carnaval 2024. A Fala do Morro da Formiga que irá apresentar para o merreto a história de vida de Linha de Tamaracá. A Fiona Lucana Maria Magdalena Corrênto das Cinetos, ela que é dançarina, compositora e cantor de samba brasileira. Enredo do autorismo para Maurício de Fernando Cano, com texto do jornalista Rodrigo Hilário. Linha de Tamaracá irá apresentar 80 anos de janeiro de 2004. Em 2005 ela foi intitulada Patrimônio Rio de Pernambuco. Além das janeiro de São Pereira do Pernambuco, hoje também está rolando a Escolta Música, a comunidade. Eles vão lá em 2024, representante da beleza do samba do Pernambuco da Grêmio Azul. E combinamos nessa jornada aqui, ele que faz parte também da família da Rádio Revolução, a Rádio Quebrou pra Você. Como também ele é diretor, presidente da nossa irmã Rádio Bela. Luiz Bordes, boa noite. Eu vou passar aqui na sua cobertura. Boa noite Bordes. Boa noite colega Chocolate, também estou aqui. Tudo junto e misturado, vai bem na cutela. Quais a Rádio Revolução. Temos que fazer nossa cobertura aqui. E chegamos juntos aí pra falar dessa festa aqui na quadra da Unida de Juca. Servindo pra tua irmã, a Imperia de Juca, a Escolha do Samba. que vai deterir a colocação dessa festa em 2020. Tá aguardando aí com bastante tempo que a Bíblia. Tem que falar que a Bíblia tá lá na cara, que é parte do Mólico. É assim. Pode ter um pouco. Pô, e você que chegou um pouco mais cedo. Por que que você tem que fazer com a Bíblia da Grimação? Ficar valendo? Já tá animado? Olha, eu tô sentindo uma coisa estranha. É engraçado essa escola. Tava comentando com um colega ainda pouco, dizendo o seguinte. E essa escola dá uma característica. Eu sou portelense e todo mundo sabe disso. Mas eu tenho um canto especial no meu coração pra Imperia de Juca. E essa não é a primeira vez. Todas as vezes que eu estive aqui, se não me engano é a terceira e quarta vez. O tratamento é muito legal. Sabe? A gente da empresa tem que ter um reconhecimento, um carinho de alguma coisa e mais. Eu posso dizer, como exemplo, que essa escola é a coelha. A coelha e a empresa é tudo bem. Então tem um espaço de trabalho pra gente legal. Tem uma aguinha, tem um refrigerante pra quem toma bebida alcoólica. Entendeu? Um tratamento diferenciado. E eu tô gostando muito. Com relação ao público, a gente sente que tem muita gente, tem muita torcida na realidade pra gente que tem um candidato pra gente. E o candidato daí a musa do... Vai ser lá em 2024 pela Carnaval. Daí é um clima família e sentido de trabalho familiar. E depois, logo após a escolha da musa da agrediação, teremos aí o que realmente vai apurar a emoção dos competidores, que é a escolha de samba de renda para o próximo Carnaval. São quatro... São quatro... São quatro posições que estão concorrendo para o... O hino será independente de renda para o próximo Carnaval. Só as parcerias são as seguintes. É o samba do Zézinho professor. Ele é sozinho em samba. Não tem... No momento que tem samba com oito, nove, dez, com oito, ele é sozinho. O samba deu só de dez, com o defensor. Aí vem o samba eventual do Carnaval e parceria. O samba do Samir Pindade, que colocou o campeonismo na escola. E o samba de bola e parceira. Então, quando a gente junta, ela será a segunda escola a tirar das cintas do Carnaval de Arnaldo Vereiro, que a gente corta pela SEMI. Bom... Só um exemplo, eu queria ressaltar que o presidente de Sistão, de ser a cintura da escola de sexta-feira, do Guilherme da Maracanã também não vai ser em retorno, mas que ela pode estar para que ela possa viajar para o São Paulo. Ele não fez a troca. O samba do Carnaval de Maracanã também não vai ser em retorno. E o samba do Samir Pindade. Bom, então, galera. Então, aqui é a nossa segunda escola de organização, que é o nosso programa Rádio Web Venda. Vamos ficar acompanhando aqui até o final. A primeira vez que eu ia ser a escolha da música com a verdade. Então, as cintas, qual será o lino que vai vir junto? A gente vai ser feliz. Eu lembro que eu vou colocar na bola do vídeo de batom, Então, fiquem com a gente. Vai acompanhando as redes testes. Vamos continuar na Rádio Revolução da Rádio Bela. Vai ter muita foto, muita vídeo, transmissão aí pro Instagram, sonoras, tudo bem direito, tudo bom e melhor. Você vai acompanhar com a gente aqui. Forte abraço. Mas falou. Juntos, amarrados, misturados, na Rádio Revolução da Rádio Bela. Valeu daqui a pouco. Fiquem por aí. Tchau.